Fala galera, beleza? Paula aqui na área, vamos gravar mais um vídeo de OMSI 2 Dessa vez com o Transcall elétrico, né? O carro que vai ser apresentado para o público aí essa semana Acho que dia 26 ou dia 27, não sei E a gente vai gravar aqui já em primeira mão no OMSI, beleza? O mapa é o Transcall, a linha é a linha 600, né? É que sai aqui do terminal do Ibis e vai para o terminal de Itaparica E aí, é isso, vamos lá, vamos gravar Esperar o pessoal embarcar aqui, né? Alô? Alô? Para a gente poder partir Alô? Eu já passei um probleminha com esse carro que eu não sei ligar ele muito bem, né? Mas vamos nós Embarcando o pessoal aqui Mostrar as câmeras internas para vocês E vambora, né? Vambora, vambora Ainda deu nossa hora de sair Não faz barulho mesmo, né? Carro elétrico Se gostarem, pessoal, não esqueçam de deixar o like, beleza? Isso ajuda a gente bastante aqui no engajamento do canal O torque dele é absurdo, ó Tem um pessoal andando aqui, gente Mas é porque meu jogo já está bugado mesmo, tá? Tem que dirigir devagar com ele, senão A casa cai Ele pega a velocidade assim, ó A nova pintura também, né? Dos veículos elétricos Eita Aqui a gente está com o Milênio 4 Mas o modelo que foi comprado para cá É o Milênio 5, né? O E-Milênio O bicho responde bem o toque, né? Vambora Vambora O som é bem silencioso mesmo Porque é mais o atrito E os circuitos elétricos, né? O som é bem silencioso mesmo O som é bem silencioso mesmo Porque é mais o atrito e os circuitos elétricos, né? Ainda está muito cheio, né? O som é bem silencioso Bora agora, acho que agora a gente tá indo pra agora ainda, vamos né? Vambora Ah, ainda tem espaço ainda Ele tem o anjo da guarda, né? Então... complicado O bicho não sai de porta aberta O bicho não sai? O bicho não sai da guarda O bicho não sai de porta O bicho não sai de porta E se alguém vai com a gente Tá regenerando as baterias Não, 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 não. Só embarque. Alô? Alô? Vambora. Achei porque todo mundo quer andar no trânsito elétrico, né? Achei porque todo mundo quer andar no trânsito elétrico, né? Achei porque todo mundo quer andar no trânsito elétrico, né? Bora pro mais um ponto, né? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Até agora o pessoal não reclamou muito, hein? Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Eu já passei aqui nesse bairro de moto. Será que esse povo vai ir com a gente? Vamos ver. E aí Ai meu Deus, o sinal cai mole ainda. O que é que é isso? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não posso fazer um pouco mais tranquilo? Viu? Olha o sensor, eu estava tentando sair com a porta aberta e não deixou. Viu? 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 Não usem só enquanto dirijam, gente, é ruim. O último ponto agora, né, que o terminal está parido. O último ponto agora, né, que o terminal está parido. O último ponto agora, né, que o terminal está parido. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No mais, valeu, falowz!